Meus amores, é eu aqui de volta. Eu antes de eu... Antes de eu... Acabar de arrumar lá pra dentro a bagunça, eu vim ajeitar um pouquinho de almoço aqui pra me almoçar. Se não, fico o dia inteiro aí na luta e esqueço até de almoçar. Tá, eu já tô ajeitando aqui o que eu tô mostrando pra vocês, ó. Tô esquentando ali, ó. Um arroz, um feijãozinho que já tem, botei perfeito. Tô fritando um pedacinho de alho aí. Aqui, que eu vou colocar um pedaço de carne aí dentro, tá? Pra me almoçar. Esse aqui é o arroz que eu fiz de um minuto na panela de pressão. E tô aquecendo. Tô fritando um bifinho, ó. Tô fazendo um bifinho pra me almoçar. Deixa eu ver o que que eu faço aqui de verdura aqui. Ah, não, tá um negócio aí. Tem um tomate aqui, eu vou cortar. Não vou fazer assim. Vou fazer uma saladinha de tomate. Pra comer com esse arrozinho, com esse feijão. Eu, às vezes, quando eu vou fazer um troço pra mim sozinha comer, eu tenho mania de inventar assim as coisas. Como você quer ver que eu só tenho mania de fazer? Quando eu vou fazer um troço pra mim, eu tenho mania de... Eu tenho mania de fritar assim, eu vou logo botar a cebola. Antes de dourar, eu já boto a cebola aqui, ó. Já boto a cebola. Quer ver? Eu boto a cebola, porque conforme vai fritando a carne, ela vai dando um aroma na carne e cebola. Eu adoro cebola. Eu já faço bem assim, ó. Antes do bife ficar pronto, eu tenho mania de fazer umas coisas meio... Meio assim, diferente pra mim. Então, antes dele ficar pronto, eu já meto a cebola ali, ó. Eu já botei alho aqui, porque a cebola já vai dando gosto no bife. Esse bife aí, gente, não foi barato não, tá? Mas o bifinho duro, eu comprei esse bife ontem, né? Achei ele duro. Vou comer assim mesmo. Como é que eu vou desovar? Deus me dê. Já boto ali, joguei a cebola aí dentro. Vou tirar um pouco da casca do tomate. Vou fazer uma saladinha, pra ele comer direito. Às vezes não é porque você tá só que você não pode fazer uma coisa, né, direita pra você almoçar. Olha como é que eu boto, ó. Ali. Ela vai pegando coco, cebola, com tudo. O que eu tô fazendo assim... Pra mim, se não tinha batata, eu ia fritar primeiro, depois jogar a cebola. Como eu gosto de fazer, eu gosto de fazer assim. Eu acho que já fica com o gosto da cebola. Agora, eu piquei um tomate. Piquei não. Mas piquei um bocadinho. Então, eu quero comer a pele do tomate. Em vez de vez em quando eu faço salada, eu não quero comer a pele do tomate, não. Aí, eu dei uma meia que cascada nele, tá? Dei uma meia que cascada. Deve ficar com pouca casca. Tem casca, né? Você que não tem. Você tem. Mas tem muito pouca. Eu pico assim. Eu vou botar esse bicho, cozinhar ali um bocadinho um pouquinho de água ali naquele bicho. Eu não gosto de carne mal passada, não. Nem ovo mal passada, nem carne mal passada. Não gosto. Aí, como que eu invento, ó. Eu invento na hora. O livro não tem... Não faz muita grafinha, não. Não esquece que eu faço coisa pra me almoçar aí, ó. Deixa eu bem cozinhar aqui um pouco, ó. Eu deixo. Ó. O feijão tá bom, o arroz tá quente. No instantinho, eu ajeito uma coisinha pra comer. Eu não fico... Com muita graça, não. No instantinho, ajeito uma coisinha pra comer. Boto um salzinho aí. Misturo, jogo um limãozinho. Você pode botar um salzinho, pode botar. Se não tiver o vinagre, você mete o limão. E pronto. Já tá pronta a sua comida. Eu gosto de um pouco de sal. Aí é só saladinha de tempero pro seu gosto. Eu faço assim. Eu tô mostrando aqui vocês praticamente como... Ajeitando o meu almoço. O meu almoço que eu tô fazendo. Aqui pra mim. Tá? Como eu tô ajeitando as coisas, um monte de coisa, aí eu gosto de... Acho que eu nem sal nesse bife botei. Aí eu gosto de mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Eu, sinceramente, pelo preço que essa carne foi, eu comprei meio quilo de bife, gente. Comprei meio quilo de bife. Pelo preço que foi, essa carne... Essa carne era pra mim não precisar nem mastigar. Só engolir. O bife tá duro igual o pau. Tem que tirar os pedacinhos pra poder fingir que mastigou e engolir. Porque tá duro. Tá duro, eu não vou desovar. Eu vou comer assim mesmo. Deixa eu ver se ficou bom de sal. Vou botar um limãozinho aqui. Pera, porque isso aí tá uma delícia. Não precisa botar limão se eu não quiser, não. Vou arrumar agora a minha comida. E vou almoçar. Vou almoçar. E daqui a pouco eu vou começar a preparar. Eu vou pegar alguma coisa que eu tenho pronta aqui já pra preparar. Pra mim ter golozema aí por causa do ano novo. É mesmo ou não temo? Mesmo eu levo. Eu tô querendo fazer um suspiro ali que eu vi a receita. Aí eu vou fazer. Ó, a comidinha ficou linda. A comidinha ficou ótima. Olha, que lindo. Botei assim. Agora bota um pouco de salada de tomate. Tá pronto o meu almoço, gente. Ainda sobra comida pra jantar. Jantar. Ó. Viu? Tem comida mais bonita que é essa. Olha. Meu almoço que agora eu vou comer. Vou almoçar. Vou almoçar com a roupa. Já tá torcendo na máquina. Vou pendurar. Vou limpar toda aqui a cozinha pra começar a fazer algumas golozema do ano novo. Tá? E vocês vão acompanhar. Beijo. Beijo, meus amor. Meus amor. Vou fazer um negócio pra vocês. Eu tenho muita liberdade com vocês. Eu me sinto, assim, muito íntima de vocês, meus amor. Assim, pra fazer o que eu quiser. Pra declarar meu amor pra vocês da forma que eu achar melhor. Eu, assim, eu gosto de lidar com vocês porque eu sou livre. Sou livre pra demonstrar meu amor pra vocês, assim, da maneira que eu achar melhor. E vocês recebem. E vocês recebem com muito carinho, com muito amor. Vocês recebem de coração aberto tudo que eu faço pra vocês. Não repara o relixo aí pra trás que eu tô barrendo casa. Mas eu tô querendo fazer isso pra vocês desde o dia do Natal. E eu não consegui fazer por quê? Porque eu não tenho voz. Eu não tenho voz pra cantar. Eu não tenho voz. Então eu quero cantar uma canção pra vocês, assim. Não vai ser bem cantada, não. Ora eu vou cantar, ora eu só vou falar as palavras. Porque eu não tenho voz pra cantar. Eu já tentei, eu já treinei essa música pra vocês mais de não sei quantas vezes. Quando eu vou ouvir a música, fica muito ruim. Não sai a voz. Porque eu não tenho gogó pra cantar. A voz some. Chegou a certa hora, assim, que eu quero falar o refrão, alguma coisa assim. A minha voz some. Mas mesmo assim, eu vou cantar a música pra vocês. E vai ter hora que eu não vou cantar. Eu vou só falar. Eu vou dar um tempo. Vai ser devagar que eu vou cantar. Cantar do meu jeito. Porque eu preciso falar essas palavras pra vocês. Essa música é muito linda. Foi uma das nossas amigas que mandou um link, um negócio assim, pra me apertar. E eu ouvi a música. Eu ouvi a primeira vez e fiquei apaixonada. E foi baseada nessa música que eu dei a palavra pra vocês no dia do ano novo. No dia do ano novo não, no dia do Natal. Então eu vou cantar. Deixa eu tomar um forgo. Primeiro eu vou lá tomar um, pegar um pouco de água. Filho, sem intimidade comigo, não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como entender os segredos que eu tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista. Escuto o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao seu lado e dez mil à tua direita. Mas você não será atingido, verás livramento. Sou eu o seu Deus. E se fechares uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede. Só pra mostrar que sou Deus na sua vida. Sou Deus na sua história. E ninguém irá sentar à mesa. Enquanto de glória eu não te honra. Que lindo. Viu que lindo? Eu queria cantar pra vocês ela inteira. Mas eu não consigo cantar. Eu canto um pedacinho. Tive que tomar um folho. Que tomar um pouquinho de água. Porque ela força muito a voz da gente. E a pessoa tem que ser treinada pra cantar. Então, chega uma certa hora que a voz some. Por isso que eu fui cantando assim devagar. Vocês gostaram? Eu achei linda essa música. Eu achei assim um avivamento que ela traz pra gente. E eu quis cantar ela pra vocês. Tomara que a Pathy consiga emendar. Pra poder mostrar pra vocês direitinho. Amo vocês. Tudo que eu achar que me abençoa. E que pode abençoar também. Eu vou compartilhar com vocês. Amo vocês, meus amor.